E já neste primeiro domingo de prova tem a redação do Enem. Para muitos candidatos, o desafio é garantir um bom desempenho. A redação será no primeiro dia do exame, junto com a prova de linguagens, código e ciências humanas. Todas devem ser feitas em no máximo 5 horas e 30 minutos. Participantes do Enem Digital também fazem a redação em formato impresso. Na redação, os estudantes devem escrever um texto do tipo dissertativo e nele defender um ponto de vista sobre o tema indicado. A avaliação se baseia em cinco competências. Domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de outras áreas dentro do texto, habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar conteúdos, conhecimento dos mecanismos linguísticos para a argumentação e capacidade de elaborar soluções para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada competência exigida na redação do Enem vale 200 pontos. Portanto, quem fizer tudo direitinho ganha mil. O que é possível, sim, que o diga a Isabela, que tirou a nota máxima no último Enem. Nos meus estudos de redação, eu trabalhava com três pilares diferentes. O primeiro era a parte teórica, dominar a teoria, entender como funcionava a questão da correção por competências. A segunda parte, claro, era a parte prática, manter uma constância, um ritmo durante todo o ano, uma redação por semana, às vezes duas, quando tinha simulados. E o terceiro pilar, análise de redação nota mil, para a gente conseguir perceber padrões e aplicar esses padrões dentro dos estudos. E a nota zero? Se bobear, pode acontecer. Por exemplo, se o texto não for transcrito pelo participante para a folha de redação, se tiver emendas ou rasuras e não for escrito com caneta de tinta preta. E ainda, se fugir totalmente ao tema, não obedecer ao tipo dissertativo argumentativo, apresentar cópia de texto da prova ou texto ilegível e ter menos de sete linhas. Quanto aos possíveis temas, este professor arrisca assuntos como cultura do cancelamento da internet e mobilidade urbana. Mas, para ele, isso não deve ser motivo de tanta preocupação. O aluno tem que se sentir muito seguro na produção do texto dissertativo argumentativo e também pensar nos cinco critérios que eles analisam na prova de redação. Precisa ficar relaxado. E se você tiver muita prática, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado.